Salve, família! Eu sou o meu MC Pica-Ros Pica Antes de não começar a vir, família Escreve no canal, comenta, compartilha E deixa aquele like para segurar a intenção no YouTube, família Se não sabe, Pica-Ros Pica-Sanara Se não sabe, Pica-Ros Pica Nunca te recepciona, sempre te traz o vídeo Em primeiro a mão Lí para nós, e não se fica ligado Para a mão chupa se devem te ouvir Naquele vídeo ali, já postaram aquele like Máximo like para poder Tem alguém que te dá aquele like? Eu te comento? Eu te partilho? Então, vai embora, vai vir Mano, o Jorge acaba de falar Sobre aquela música ali, família Sobre aquela música que o Santa Cruz esperava O Jorge fala, vai ter making of de vídeo Mas tem tudo E, hoje, nunca se te rola, porque não sabe Não sabe direito o assunto Nunca se te detetou Então, o Jorge fala, mas primeiro alguém Que hoje, aquele videoclipe Que hoje, o primeiro vídeo Alguém que ouve aquele videoclipe Que foi que eu digo Eu falo que eu digo Mas se eu ouve algumas partes Que que curte Que que goste Para falar E também Mas canto aquela música Que é só que eu vou fazer aquele videoclipe Eu falo que eu vou fazer um videoclipe E que tem um bocadinho de cena mais picante E aquele, aquele, aquele Então Se a mulher concorda Com tudo sendo E também Flamengo é um desses vídeos Que se a mulher mais gosta Você entende? Para morrer é um vídeo Muito quente Muito picante Você entende? E pessoas que as tabatas esperavam Também nós tudo Não ficamos no flash Não Oh, Jorge, será? Para morrer também E eu vou ficar assim Que já ouve lá Nessa música Que ele chega Desativa o Instagram É tudo um marketing Marketing mesmo Você entende? Mas que ali já estava a par de assunto Já sabia o que você tornava E me está criando É uma joia também Que é tão burro também Para fazer um clipe Que é lá Porque aconteceu muito dia Você entende? Porque aconteceu com um companheiro Você me falou na relação Mais de 10 anos atrás Que já tinham dois filhos E é uma coisa que Que não te espera Me está falando E que é falando mesmo Você entende? E Você entende? E aquela música Foi tão impactante Na vida E foi tão impactante Na comunidade Cabo Verdeana E na rede social Cabo Verdeana Que tudo ele quer Onde que vai Sata falar Só daquele videoclipe E nunca sata esperava Mesmo ser Que ele já não Eu não se acostumava Para mim Eu guardava Para mim Minha mãe É mais pior Então Você está falando Tem pessoas que estão a preparar E pessoas que sata esperavam Que ele De Jorge Você entende? Jorge é um turismo Em Turquia E tudo que ele Então É por isso que Pessoas ficavam Pachete E outras pessoas Critica Nem Não vos entende? Mas que ele É por certo Mas segundo Tanta coisa É mais Para onde Entende? Naquela família Então Depois que as Seras e Vídeo Passa E nossa Tragando A própria conclusão Consegui Que Jorge Fla Obrigado Tem Making Of Tem Imagens Da produção Do vídeo E brevemente Vamos lançar Essas imagens Também Para vocês Perceberem Como é Como é que é Por detrás Das câmaras A inspiração Para o vídeo Foi literalmente A música A música A música Foi criada Primeiro Como acontece Na maior parte Das vezes E desde o início Quando nós fizemos A música Sentimos que era Uma música Que pedia Um vídeo Também A altura A música É uma música Com uma abordagem Um bocadinho mais Picante Um bocadinho mais Sensual E o videoclip Tinha que Dar à altura Então O vídeo Tinha que andar De mãos dadas Com a música Por isso Esse vídeo Estão Entre aspas Extravagante Boa pergunta E com certeza Foi muito desafiante Para mim E para a Anaíra Também Fazer um videoclip Do género Porque Como eu já disse Nos stories anteriores Saímos da nossa Zona de conforto E nunca fiz Um videoclip Do género Um bocadinho mais Íntimo Portanto Foi sim desafiante Mas Por trás Por trás Das câmaras Depois foi tudo Uma grande brincadeira Mas os momentos Em que a gente Estava a gravar Consegui passar Aquela intimidade Aquela Aquele momento Sexy Isso tudo Não foi muito fácil Foi desafiante Mas acho que O resultado final Valeu a pena Por incrível que pareça Foi a primeira pessoa Que me passou à cabeça Quando a música Ficou pronta Essa música Nós escrevemos a música No estúdio Ok? A Neina não estava Fizemos a música toda Do início ao fim Mas quando Quando decidi mesmo Vamos avançar para a parceria E pensei logo Primeiramente Na Neina E Depois chamei-a ao estúdio Mostrei a música Ela curtiu logo Mudamos alguma O segundo verso Foi alterado E ela também acabou E ela acabou por escrever Nesse segundo verso Mas foi a primeira opção A primeira opção Pessoal é o seguinte Vou responder essa pergunta Assim Acabo com as dúvidas Todas Com as especulações todas Em relação a isso A primeira pessoa A ver o videoclipe Ok? Foi a minha mulher Portanto Antes da música sair Do videoclipe sair Eu pedi literalmente A minha mulher Que visse o vídeo E se houvesse alguma coisa Que a incomodasse no vídeo E que ela sentisse Que não a respeitasse Que ela dissesse E Mesmo antes de fazer o vídeo Mesmo a ideia do vídeo Antes de eu ir filmar Eu disse Olha, cadê Nós estamos a pensar A fazer o vídeo Assim, assim E assado E ela Na boa Autorizou Porque foi mesmo Pedir a autorização Autorizou Porque ela sabe Que eu sou profissional Ela nem é profissional E um videoclipe É como se fosse um filme Ou uma novela É pura representação Pessoal É pura representação A reação dela Foi uma reação normal Tipo Ela já sabia Do vídeo Já sabia como é Que ia ser o vídeo Quando viu o vídeo Eu não vou dizer Que é o vídeo Que ela mais gosta Meu Não é Pronto Mas ela sabe Que é trabalho Que é É a representação Artística É a expressão Artística Portanto Ela sabe Que não passa De um videoclipe Pessoal Nem faz sentido Imagina eu Que tenho uma relação De mais de 20 anos Com a Kadir De repente Vou fazer um vídeo Um vídeo do gênero Em que ela não vê o vídeo Não sabe do vídeo E só vai ver o vídeo Quando eu lançar o vídeo Não faz sentido Não faz sentido Pessoal Só para concluir Estamos juntos Firmes E fortes A aproveitar a nossa família E o nosso novo bebê Eu estou extremamente contente Com a aceitação da música Porque a grande maioria Sei lá Que poderia haver alguma coisa Entre mim e a Nena Ou que a minha mulher Não sabia do vídeo Ou blá blá Man É arte Ok Estamos em 2023 Estamos a representar É como se Mais uma vez É como se fosse uma novela Ou uma música Portanto Ou um filme É um videoclip Portanto A repercussão está muito boa E estou curtido Valeu Não Não estava Mas estava toda a equipa Inclusive A produtora do videoclip É a Jussara Minha cunhada Mulher do Ricky Boy Que é Parte da família também Estava Pessoal de make-up Nós vamos Vamos fazer o making of E vocês vão ver Como é que foi Todo o processo De filmagem na vida Passi essa palavra Ok família Então Boa que eu já ouje Aquele vídeo de filme Que eu pôr Dê aquele like Dê aquele contribuição E também Nunca que eu esqueci Sempre comenta Dê aquele like Partilha O máximo que eu pôr Te dê o relovenção Quando mais like Budeu Mais like Põe É mais Vivo É reta Torra Mais que eu vou lhe para Você entende Então Eu já bem Já bem Trano Que ele dúvida Que eu não tinha na cabeça E Coz é que se te passava Realmente Eu te falei com o carinho Mas está mais firme Do que nunca Mas que ele vir com a menina Mas só trabalho É o primeiro Alguém Que bem na mente Para fazer aquela música Com a menina Então Uma menina Vai ter um canto Com a música Se a tudo escrever Mas eu menina Vai para o estúdio Então Mas tive que ter alguma mudança Na Segundo coro Então Que menina escreve Algumas coisas lá Que eles mudam a letra Que eles põe Do seu jeito Esse rap Então De hoje com menina Que até nada Então Que ali estava Para além do assunto Sabia De videoclipe E hoje é videoclipe É a prova De videoclipe Então É isso que importa Aquele que de hoje Já fala Então Muita fica por aqui Feliz mano Põe a missi Pica-ros-pica Antes não comece Família Pica-ros-pica Família Pica-ros-pica Sei qual é a família Então Nunca que você Não termina aquele filho Família Nunca que eu esqueci Família Nunca que eu esqueci Mas o capulho Desiste Mas o que você luta Para eu conseguir Tudo o que você quer Na vida Tem alguém que você Tente pôr para baixo Mas o que você Comece a fazer um projeto Pessoas se desacreditam De boa Mas a hora que você Já consegue Tudo o que você quer Sabe o perto Mano Se alguém tenta Pôr para baixo Cabo deixa Nunca Cabo desiste Encarra desafio Boa luta Boa chica lá Trabalha Constância Boa chica ali Mora rico Mora rico Mora de atenta Você entende? Você entende Que ele é lá Ou está Mora de rico Ou está Mora de atenta É isso Você fica por ali E nós Fui Tchau 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 Tchau